Já queimou? O tempo deu eu ir pegar a câmera Acho que não queimou ainda não, amor Não? Peraí O bebê vai fazer ovo com bacon Ah, é? Olha aí Manga, quem quer? Capzinho? Que? Eu acho que quem não é Quer tapioca ou manga? Sim, tapioca? Nossa Yeah, agora sim, gente Bem-vindos ao vlog Hoje é sábado Vocês vão cobrar um pouco do nosso dia Estão naquela bagunça de café da manhã de sábado Como o Sofia não tem aula E o Daniel está de folga Então as nossas manhãs são mais preguiçosas A gente faz café da manhã Fica batendo papo Conversando besteira E deixando a manhã passar Mas o nosso dia já começou Eu já editei vídeo hoje O Daniel e a Sofia estão ali organizando Os brinquedos que estão espalhados pela casa E eu estou indo com a Sofia no supermercado A gente vai buscar alguns ingredientes Para fazer um cachorro quente mais tarde E a gente vai receber a minha amiga Kate Aqui para a gente comer esse cachorro quente juntos Botar a popoca em dia E o que for acontecendo aí durante esse dia Você vai acompanhando com a gente Então, vamos embora Sofia, o que é isso aí que você comprou? Yay, sobremesa! Sofia, hoje é minha ajudante especial no supermercado Né, Sossô? Muito bem! Vambora, vambora! E lá vamos nós, Sofia Continuamos Na saída do supermercado Uhul! 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 Bom, galera! Já cheguei em casa Já está tudo organizadinho Graças a Deus Tem coisa melhor do que no sábado A casa ficar Uhul! Tranquilha A gente não precisar fazer faxina Porque tem gente que tira dia de sábado Para fazer faxina Mas a melhor coisa Quando você consegue adiantar a faxina Então o maridão ajuda Que foi o caso de hoje E a casa já fica assim Claro, brinquedos no chão sempre tem Né, gente? É a nossa realidade Mas voltando aqui ao assunto Já comecei a organizar A casa para receber a minha amiga Kate E eu coloquei uns aperitivozinhos aqui Ó, brigadeiro gourmet Que eu sempre tenho Vocês sabem É, uns wafflesinhos com chocolate E embaixo Uns crackerzinhos de arroz E uns crackerzinhos de queijo Para elas ficarem beliscando Até eu terminar de cozinhar Porque eu acabei me atrasando Só vou começar a fazer o cachorro quente agora Sofia Você já está devorando os petiscos, filha Kate já chegou Tá brincando ali com a Sofia E a gente vai comer o nosso hot dog agora Eu separei assim, ó Pra gente se servir aqui mesmo Pra não ocupar muito espaço na mesa E aí a gente come lá na mesa Mas eu coloquei ervilha, milho, batata palha Os pãezinhos E o hot dog que vocês me viram fazendo, ó Tá prontinho Deixei aqui no fogo bem baixo Pra continuar quentinho E é assim que eu vou servir O nosso cachorro quente hoje Mais um dia de vlog pra vocês Vai ficar picotado? Acho que vai Tamo aqui na nossa bagunça do dia a dia Tá um dia maravilhoso lá fora Deixa eu levar vocês pra dar uma volta Eu me vesti, me arrumei toda Achando que a gente ia sair pra passear Só que a Sofia acabou indo pra casa do vizinho E eles tão brincando ali no quintal Então eu falei, ah, deixa Pelo menos se enturma, né Vai que vão ser os futuros amiguinhos dela Deixa se enturmar Olha esse sol que tá aqui no quintal Bailey também Curtindo muito, né Bailey? Você não tava dando uma organizada no quintal? Organizado aqui 20 graus Organizado tá aqui Tá organizado aqui O matagal 20 graus, amor Tá gostoso, né? Tá uma delícia, né? Tô bem holandesa falando sobre o tempo Só um dia, né? Não, amanhã também vai tá quentinho Ah, e depois? E depois é chuva, né? Chuva, né? Claro, né? Porque estamos na Holanda E é assim E é assim que é o tempo É um dia glorioso Um ou dois gloriosos Pra gente ser grato E aí vem a chuva pra gente ser grato também Porque faz parte Como a gente tá sentando no quintal Tipo, meio que de olho na Sofia E nas crianças brincando no quintal vizinho E eu tô fritando um salgadinho pra gente Passou nada Tão lindos Amor Vamos lanchar Você gosta de coxinha? Gosto sim Qual o salgadinho que você mais gosta? Não sei Eu gosto de risole Eu gosto de coxinha Eu gosto de... Pastel Não Pastel Mais ou menos Mais ou menos Mas é uma bolinha de queijo Gosta de bolinha de queijo E de camarão? Não, não gosto Não gosta Não gosto Eu não gosto do camarão Nada que tem camarão você gosta, né? Porque você já é um camarão Camarão Ok Experimenta outro, viu? Só Hã? Hã? Desculpa aí Essa hora é da tarde Cinco da tarde A gente ainda vai ali na praia Você quer fazer o que? Tomar um sorvete Sofinha andar de patinete um pouquinho Pra ver se ela capota So Eu sou hola Sofinha daquelas bem associadas Amor, é direto? É Não Quem é outro lado? Diota, ali na frente Só direto Só direto aqui Tá certo Tá certo Então Não vou perguntar mais não Quando a gente se perder Você fala Você é idiota, viu Dani? Caralho, que homem chato Não, acho engraçado O povo falando O povo falando Bruna, vocês deles são tão divertidos Vocês são um casal assim Muito bacana Vai, esse homem é chato Vocês não tem noção não Do que eu aguento Vocês não tem noção não Esquerda Ah, agora é esquerda, né? Pensei que era direto ali Agora é esquerda, é Tá certo Peraí Um carro aqui Tá bom Eu vim vomitar, né? Vá Vem, amiga, que é serviço Uber, viu? Se vomitar, tem que pagar Não é Uber Direto agora, né? Não, é esquerda, porra Olha aí Não me xingue, não Gente, estamos indo numa prainha Bem pertinho lá de casa Nesse Lander Pequenininho Pequenininha Não é praia, praia não É um lake, na verdade Eu não sei como é que se diz Lake em português Não chega a ser um rio Mas é uma prainha Que tem uma área Para as crianças brincarem E a gente vai vir um lugar lá Para tomar um sorvetinho Para finalizar o nosso fim de semana É bonito esse bairro, não é, amor? Nas casas Eu acho É proposto aqui Proposto? É reclamo Propaganda? Propaganda, proposto O que você quer dizer com reclamo aqui? Com Halle Bay Ah, oh, você acha que eu estava aqui? Proposto O que é proposto? Proposal? Proposal Straight, é? Straight Sofía está quietinha Já está cansada Brincou tanto Mas é filme, amor? At least At least At least At least Não, porque você sou quieta Tá ao filme Ah, você não, né? Não, eu nunca Não, eu nunca Sou youtuber Aqui não tem falha não Eu Não tem falha não Só eu Agora é esquerda Ou não? Não Direto Direita Direita ou direita? Vai passar a doudinha Straight Um doudinha aqui parado na faixa Straight Eu acho que eu estava lá Está errado Está errado Eu estava lá Não Eu disse que era esquerda Não Eu disse, amor, não era aqui Não Tem que voltar Não, vamos Está errado Nosso povo, amor Olha como é que é Olha o povo A casa de Anitta Ah, meu Deus Volta aqui Para fazer um turno, né? Volta, volta Pode fazer um turno aqui Pode, né? Estou fazendo Se não puder Também já foi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sofia também Oh Olha Olha O chinês aqui Dani, para Olha, né? Vou na nossa casa Achecoupa Ah, está bom Achecoupa Olha aqui O negócio O negócio? Nada, né? O negócio, Dani? Nada Só Jesus Na casa Eu vou aguentar esse onde Meu Deus Homem? Não, você é o que é Uma borboleta, né? Ah, eu? Borboleta Para onde eu vou? Straight Across da briga Olha Bombando a cidade Quando faz sol As pessoas brotam Só um dia de sol É, mas o que é um dia de sol Para essa galera? É um presente, né, velho? Quero ver para estacionar aqui agora O challenge Challenge accepted Tá bombando Oxi Até aqui de carro Você quer o que? Hã? Quero ver para achar uma vaga, viu? Vago aqui, bora? Bip, 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 bip Bater nesse da frente aí Ai, meu Deus Tesla, carro de empresa Bay 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 A Sofia falou Quanto? Quantos passos, Bay? Arena Olha Olha aqui Um espaço Rapaz, desiste, João Espaço é muito wante Enfim Claudia Transcrição e Legendas Pedro Negri